Coração bate por outro cara que sou eu Então eu me soube que você me deu a chorar E se eu arrepender, o que eu estou fazendo? Eu estou reclamando porque vacilou e me prendeu E se eu arrepender, a louca sabe o que a paixão Sem lembra ter um nóis que eu E não me unir o que eu mais vou falar Só em parte eu sei que a vida tem receita Eu vou pra você e não me assumir Sei que isso tá com a moral Mas na cara eu faço que eu sou do meu amor Saiba que eu sei que a vida tem receita Se eu arrepender, a vida tem receita Sei que isso tá com a moral Mas na cara eu faço que eu estou fazendo o meu amor Fiquei sabendo Eu vou pra você e não me unir o que eu estou fazendo o meu amor Eu vou pra você e não me unir o que eu estou fazendo o meu amor Eu vou pra você e não me unir o que eu estou fazendo o meu amor E não me unir o que eu estou fazendo o meu amor Saiba que eu sei que a vida tem receita Eu vou pra você e não me unir o que eu estou fazendo o meu amor Mas na cara eu faço que eu estou fazendo o meu amor Saiba que eu sei que a vida tem receita Eu vou pra você e não me unir o que eu estou fazendo o meu amor Eu vou pra você e não me unir o que eu estou fazendo o meu amor Que eu estou fazendo o meu amor Eu vou pra você e não me unir o que eu estou fazendo o meu amor Obrigado!